Dessa vez eu decidi me tornar um mestre do tipo normal. E que jogo melhor pra fazer isso do que um onde o inicial é normal, né? Então meu objetivo seria vencer todos os líderes de ginásio e enfim, claro, o grande campeão de canto. Tudo isso sem itens em batalha e com apenas uma vida. Ou seja, se eu perdesse, uma única vez seria fim de jogo. Eu obviamente começo com o Ivi, que nessa versão é tunado com ótimos golpes pra compensar o fato dele não poder evoluir, né? Mas isso só aconteceria em Cerulean, então até lá estaríamos basicamente contando com um Ivi normal. E como o primeiro ginásio é de pedra, eu precisaria de mais do que isso pra passar. E por sorte, no começo de canto tem alguns tipos normal que eu poderia pegar. Mas fala aí nos comentários qual que é o seu favorito do tipo, que o meu eu direi mais pra frente. Bora ver se vai ser o mesmo. A primeira captura foi um clássico da franquia, o bom e velho Pidgey. E depois dele, um ótimo pokémon, também bem clássico, um infame Ratata. E apesar de ser muito subestimado, até que é bem fortinho. E o último, mas não menos importante, Spearow, que apesar de ficar sempre na sombra do Pidgey, também é bem fortinho. Ouso dizer que o Fearow era até melhor que o próprio Pidgey. Isso, claro, antes da forma mega do Pidgey, né? Que desequilibrou completamente essa disputa. Mas diz aí, qual deles você acha que venceria numa luta? Mas sem mais enrolação, porque agora com o time pronto, era a hora de enfrentar o primeiro ginásio do tipo pedra. Eu iniciei com o Eevee, que com o recentemente aprendido Double Kick, consegue derrubar com tranquilidade o Gildudio do Brock, sem perder quase nada de vida. Mas depois dele, era a hora do problema real. Onix. Como esse tem uma defesa gigantesca, eu troco pro Ratata, que tinha como único objetivo reduzir a defesa do Onix até o fim. Então após fazer isso duas vezes, ele cai, cumprindo seu papel. Depois foi a vez do Spearow, com o mesmo objetivo de reduzir defesa, que também só aguenta reduzir duas vezes, mas tava ótimo. Com uma defesa bem menor, foi a hora do Eevee voltar, pra causar um dano absurdo com o Double Kick, que quase derruba o Gigante de Pedra em um só golpe. Foi só bater mais uma vez, e já era. A primeira Insígnia era nossa, graças a um excelente trabalho em equipe desse grupinho. Inclusive, cara, se tiver curtindo o vídeo, não deixe de se inscrever, pra ser notificado dos próximos desafios. E se tiver afim de jogar esse e outros jogos de Pokémon, e ainda ajudar o canal, tem alguns links na descrição, pra quem quiser e puder, claro. Como nesse ginásio, o Premium é uma TM Redbird, que é um ótimo golpe do tipo normal, deu pra ensinar pro time todo, e deixar todo mundo bem mais forte, algo que seria muito útil. Já no caminho pra Cerulean, eu atravesso o Montemun, e aproveito pra procurar uma Chance por lá, que é extremamente rara, e demorou muito pra aparecer. Mas, cedo ou tarde, eu consegui uma. Então, assim que eu cheguei em Cerulean, eu fui numa NPC lá no centro Pokémon, e troquei nosso ratata comum, por um ratata de Alula, que tem um tipo Dark, então seria perfeito pra lidar com Pokémons fantasmas, que são imunes ao normal. Além dele, também voa ali em cima da cidade, onde eu capturo um Meow, e também aproveito pra dar uma tunada no Eevee, com um NPC que ensina golpes pra ele. E enfim, era hora de testar na próxima líder de ginásio, do tipo água. Dessa vez, o Eevee estreava, seu mais novo golpe elétrico, e já no primeiro uso, ele causa um crítico, obliterando o pato em uma só. A Starmy, que veio depois, causava bastante dano, mas o Eevee era capaz de devolver na mesma moeda, e ainda paralisar o alvo. E agora, sendo mais rápido, graças à paralisia, ele golpeia mais duas vezes, pra enfim finalizar a grande estrela do mar, e nos garantir a segunda insígnia de canto. E assim, o pequeno Eevee se provava novamente. Saindo da cidade, eu consigo uma TM Dig, que seria fundamental pro próximo ginásio, já que tem vantagem lá. E também aproveito pra capturar uma Diglypuff, no caminho pré-vermelho, e treinar o Pidgey, até ele evoluir pro belo Pidgeotto. Já lá no barco, foi a vez do Ratata evoluir pro não tão belo Raticate. E assim, era hora de enfrentar o próximo líder de ginásio, do tipo elétrico. Eu inicio com o nosso mais novo ratão, que recebia bastante dano do Thunderbolt do Volta, mas apesar disso, com seu Dig, é capaz de destruir o oponente em um só golpe, e nos der a primeira vantagem. Entra o poderoso Rai-Chu, rato contra rato, mas dessa vez, o oponente é muito mais rápido, e assim consegue bater primeiro, e com um Double Kick, acabar com o coitado do Raticate, em um só golpe. Meow é o próximo em campo, reduzindo a vida do Rai-Chu com seu fake out, ele se preparava pro Dig, mas Rai-Chu novamente é mais rápido, e desintegra o coitado com um raio. E agora foi a vez da Chancey tentar fazer algo, mas ela mal entra em campo, e já cai perante o rato elétrico. Apenas um golpe novamente. As coisas começavam a sair completamente do controle, e a derrota parecia cada vez mais próxima, mas o Grande Eve não permitiria que isso acontecesse. Segurando firme um poderoso Thunderbolt, o pequeno Pokémon devolve um crítico, que deixa o rato a um fio do fim. Então, suportando mais um golpe, ele se mantém de pé com o necessário, pra finalizar o Rai-Chu de uma vez por todas. Dessa vez, foi hora do Magnemite sentir o poder do Eve, que tira muita vida em um último golpe, antes de inevitavelmente cair. Nosso pequeno inicial nos colocava de volta no jogo, e por fim, Digly Puff. Entra para segurar firme um Thunderbolt, e finalizar de uma vez por todas, o ginásio mais difícil até agora. Precisaríamos nos preparar muito melhor, pra continuar avançando. Hora ideal pra ir até a Rock Tunnel, onde eu conseguiria um enorme reforço pro time. A grande Kangaskhan se juntava ao time. Esse que é o meu segundo favorito do tipo normal, só ficando atrás do belíssimo Zanguz, que, infelizmente, não tem engano. Agora sim, o bicho ia pegar. Era finalmente a hora de cruzar o túnel, pra chegar até a cidade de Selaton, onde enfrentaríamos o ginásio de planta. Eu inicio com o pedioto, que até dá um dano considerável, mas, infelizmente, cai no sono. E agora dormindo, de pouco em pouco, a tanguela oponente vai drenando o coitado do pássaro, até que ele segura com apenas um pontinho de HP. Ele desperta, e segura com seu Rust, mas era tarde demais. Em um último Mega Drain, pedioto era derrubado. Nesse momento, já tava claro, que não seria uma luta fácil. Foi a hora do Eevee entrar, copiando com seu ataque de fogo, mas tanguela segura firme, e novamente, coloca meu Pokémon pra dormir. Então eu decido trocar pra Chance, que com sua resistência enorme, consegue segurar tranquilamente os golpes da tanguela. Então de pouco em pouco, a grande Chance derrota a planta, que já tinha nos causado problemas demais nessa luta. O Vial Plum entra em campo dessa vez, já recebendo uma paralisia da Chance, que aproveita a Chance, pra se curar quase inteiramente. E então, era hora de atacar, mas a pobre Chance tinha bem pouco dano, e a Vial Plum se curava bastante todo turno com seu Mega Drain, resultando em uma luta bem longa. Mas, eventualmente, a Chance leva a melhor nesse duelo, e derrota a planta de uma vez. O Whipping Bell entra na sequência, diante de uma Chance bem enfraquecida. Ela tenta se curar, mas a planta devolve com um Poison Jab extremamente forte, que a deixa com apenas um ponto de vida. A queda era inevitável, mas antes de cair, Chance se esforça pra deixar uma paralisia no Whipping Bell, algo que ajudaria muito o time. Então, finalmente, foi a hora da Kangaskhan estrear. Conseguindo um dano grátis com seu Fake Out, ela inicia a batalha, para então, com uma sequência de golpes, finalmente finalizar a planta, e nos garantir mais um Insignia de Canto. Metade do caminho já era. Vendo que o nosso pedioto ainda estava muito fraco, incapaz de lidar até com plantas, pode ser o treiná-lo, até finalmente evoluir para o belíssimo pediote. E depois de subir toda a Torre Fantasma, derrotando todo mundo que aparecia pelo caminho, e claro, presenciar uma das cenas mais tristes da franquia, era finalmente hora de ir atrás do nosso próximo Pokémon, o grandioso Snorlax. Mas uma tragédia acontece. Após se recusar a entrar na bola por muitas vezes, ele... foge. É, simplesmente foge. Mas por sorte, tem outros Snorlax lá em Celadon, e dessa vez deu tudo certo. E finalmente, o grandalhão se juntava ao time. Um enorme, literalmente, reforço, para o que viria a seguir. Eu também aproveito que já estava ali por perto, e capturo um Dodrio, só para ter mesmo, mas, ironicamente, esse bichinho aqui acabaria se tornando um dos grandes heróis da jornada. E no caminho do próximo ginásio, do tipo psíquico, o pequeno Meow evoluía para o Pérsia. E então, era a hora da luta. Kangaskhan e Sia com seu Fake Out, abrindo a vantagem. E então, com seu Desipante, causa um dano crítico, que tira muita vida do Mr. Mime oponente, e vendo sua inevitável queda, o Mímico coloca um Reflect em campo, algo que reduziria em muito o nosso dano. E então, cai. Slowbro entra, e com sua defesa gigantesca somada ao Reflect, Mal sente o dano da Kanga, que recebeu um dano considerável no Surf. O troco para os Norleks, que além de não causar quase nada de dano, também ainda cai no sono. Para piorar, o Slowbro começava a aumentar seu dano e resistência com calma e mais. As coisas começavam a sair do controle, mas Snorleks não se daria por vencido, golpeando algumas vezes o oponente, após finalmente despertar. Mas ele sabia que dormiria em breve, graças ao golpe do Slowbro, e isso selaria sua derrota. Era tudo ou nada para o Grandalhão, que se sacrifica, se explodindo para levar o perigoso oponente com ele. Jinx era próxima, e com a presença do Grande Ratão, ela se intimida, recebendo um crítico, que a elimina em um só golpe. E por fim, o perigoso Alakazam, que diante do Alolan Haticate, era simplesmente inofensivo, sendo deletado com um único crunch. E assim, mais uma insígnia era nossa. Era hora de descer tudo, até Fuxia, onde o ginásio venenoso nos aguardava. E no caminho até lá, eu aproveito para pegar um Farfetch'd, para a nossa coleção normal. E enfim, era hora. Eu inicio com o Dodrio, e aproveito para aumentar seu ataque, com o perigoso ataque Zord Dance. Wisin, vendo seu oponente sair de controle, decide se explodir, para tentar nos levar junto, mas falha. Mook, entra em seguida, e é desintegrado pelo Drill Pack da Affe, sem chance de agir. Golbat, que vem na sequência, infelizmente é mais rápido, e consegue encerrar a batalha para o nosso Dodrio. Kangaskhan entra, e apesar de tomar um dano considerável, consegue derrubar o Morcego, com uma sequência de desipantes, finalmente tirando ele do caminho. Venomoth era o próximo, mas a grande canga já estava muito enfraquecida, e só lhe restava causar o máximo de dano, antes de cair. Para que finalmente o nosso rato possa entrar, e em uma única mordida, finalizar a mariposa, de uma vez por todas. A sexta insígnia era nossa, e só mais duas restavam. Mas antes de ir até a próxima insígnia, tinha algo que eu precisava fazer. Ali em Fuxi mesmo. Capturar nosso novo reforço, o poderoso e perigoso Taurus se unia ao time. Agora sim, eu estava livre, para cruzar o mar em direção a Cinnabar, onde o líder do tipo fogo, aguardava. Magmar era o primeiro adversário, que após tomar um fake out da Kanga, se tornava presa fácil, para dois desipantes que vieram na sequência, derrubando o primeiro Pokémon do líder. E então, Rapidash entra em campo, com seu poderoso Flare Blitz, que tira muita vida. Mas Kanga segura firme, para derrubar um crítico, que deixa o cavalo no limite, antes de finalmente cair. Pedioti entra em campo, e antes mesmo de poder agir, Rapidash se lança contra ele, em seu último Flare Blitz, que tira muito dano, mas também o derruba. E então, Arcanai, que também se lança em um Flare Blitz, derrubando o pássaro sem chance de reação. Eevee entra em campo dessa vez, e com dois Bouncing Bubble, é capaz de finalizar o Cachorro de Fogo, sem dificuldades. E por fim, Nine Tails, o último Pokémon do líder, que causava um dano considerável, com seu Fire Blast, mas também, recebia muito dano, do pequeno Eevee. E então, ambos ficavam a um passo do fim. Mas dessa vez, Nine Tails levava a melhor, finalizando seu oponente. Era a vez do Dodrio, entrar em campo, segurando por muito pouco, um poderoso Fire Blast, ele revida com seu Drupec, para finalmente finalizar, a Raposa de Nove Caldas, e nos garantir, a penúltima insígnia de Cantos. Era finalmente hora, de voltar até Viridian, onde começamos a nossa jornada, para enfim desafiar, o último líder de Canto. Eu inicio com o Pérsion, que recebe um dano avassalador, do Dugtrio. Sem conseguir devolver dano o suficiente, eu decido trocar, para o poderoso Dodrio, que começava a aumentar seu ataque, com Zordidane, sem segurança, para enfim finalizar seu oponente, em um só golpe. E então, Raidon entra em campo, um perigoso oponente. E para piorar, Dodrio erra seu ataque, mais importante, pagando caro, pelo seu erro. Kangaskhan entra em campo, mas mesmo com seu ataque, mais poderoso, era inofensivo, diante da muralha de pedra. E então, inevitavelmente, é derrubada. Mas o Pequeno Eevee, entra para vingar a mamãe, finalizando o Colosso, em um único Bouncing Bubble. Nidoking, era o próximo Colosso, mas o Pequeno Eevee, não se intimida, causando um crítico, para que enfim finalizasse, a criatura no turno seguinte. E por fim, Nidoking, o último Pokémon do líder. O Pequeno Pokémon, dá seu melhor até o fim, mas infelizmente, era incapaz de suportar, os terremotos do oponente. E então, é derrubado. Então, Percion retorna ao campo, e com um último crítico, finaliza a poderosa Rainha, e nos garante, a última insígnia de Canto. Nada mais restava, a não ser reunir nossas forças, e ir de encontro, ao último desafio. A Grande Liga Pokémon. Lorelei é a primeira desafiante, mas seu Deogong, era presa fácil, para o Pequeno Eevee, que com um poderoso crítico, finaliza o oponente. Jinx, entra em campo, fazendo o Eevee dormir, para causar muito dano, com seu poderoso Blizzard. Mas Eevee desperta a tempo, obliterando o oponente, em um só golpe. Cloyster, vem na sequência, sendo absolutamente incapaz, de segurar os poderosos golpes, do Pequeno Eevee, é derrubado, sem sequer conseguir agir. Lapras, era o próximo em campo, e apesar de receber poderosos golpes, consegue resistir, por tempo suficiente, para finalizar, nosso Pequeno Guerreiro. Mas Kangaskhan, não deixaria barato, entrando para finalizar, o Monstro Marinho, rapidamente. Slowbro, vem em seguida. Mas dessa vez, Kangaskhan, não perderia novamente. Com seus poderosos Sucker Punch, ela de pouco em pouco, finaliza o resistente Pokémon, de uma vez por todas, nos garantindo, a primeira vitória na Liga. Bruno, era o próximo na fila, e com fraqueza quádrupla, seu Onix, é desintegrado, com um único golpe de água, do Pequeno Guerreiro. Poliwrath, era o próximo. Causando muito dano ao Eevee, ficava claro, que seu fim se aproximava. Mas o Pequeno Pokémon, vai até o fim, causando muito dano ao oponente, antes de finalmente, cair. Era hora do Dodrio brilhar, aproveitando o enfraquecimento, do oponente, para aumentar seu ataque, duas vezes, ele segura os golpes, do forte Poliwrath, até o limite, do que podia suportar. E então, o Obliterar, com um único golpe. Hitmon Lee, que vem na sequência, não teve mais sorte, sendo desintegrado também. E o mesmo destino, aguardava sua contraparte, Hitmon Chum. E por último, mas não menos importante, Mei-Chump, caía diante da poderosa ave, garantindo a segunda vitória, na liga. Era então, a vez da Agatha, que era incapaz, de causar dano significativo, no rato, que continuava a aumentar, seu ataque, e defesa com o book-up. E quando finalmente, estava suficientemente, enfraquecido, retornava por completo, a sua vida, com um rest. O jogo estava em suas mãos, e despertando do seu sono, ele desintegra a serpente, com seu único crunch. Gengar, era o próximo. Com seu poderoso, Dazzling Gleam, ele atinge o rato, que segura firme, para devolver uma mordida, avassaladora, finalizando de uma vez, por todas, o fantasma. Mas tão enfraquecido, o grande rato, é presa fácil, para o próximo Gengar. Kangaskhan, entra em campo, mas tendo seu ataque, extremamente reduzido, por uma queimadura, se torna praticamente, inofensiva, sendo incapaz, de derrotar, o poderoso fantasma. E então, inevitavelmente, cai. Era a hora do Eevee, entrar, e com seu poderoso, Glitz Glow, obliterar o oponente, de uma vez por todas. Weezing, não teve um destino diferente, caindo após dois golpes, do pequeno guerreiro. E o mesmo destino, aguardava o Golbat, que em dois golpes, é finalmente derrubado, garantindo assim, a terceira vitória na liga. Só mais um restava. Lens, o mestre dos dragões. Ele inicia com seu Seadra, que é incapaz, de segurar, aos poderosos golpes, do touro, e cai sem sequer agir. A Aerodactyl, é o próximo, causando muito dano, com seu Hyper Beam, ele precisa descansar, por um turno, abrindo a oportunidade perfeita, para o Rock Slide, do Tauros, que o derrota, de uma só vez. E mesmo enfraquecido, o touro, não perde a oportunidade, de atacar, uma última vez, o Gaira dos que vem na sequência, para enfim, descansar. Agora é a vez do Eevee, entrar em campo, finalizando com um só golpe, e a poderosa Serpente Marinha. Charizard, é o próximo, recebendo muito dano, dos golpes do pequeno Eevee, só lhe restava, causar o máximo de dano, com seu Hyper Beam, antes de inevitavelmente, cair. E enfim, o último Pokémon do mestre, Dragonite, era o único obstáculo, até o campeão. Eevee utiliza, seu último turno em campo, para paralisar o Pseudo Lendário, algo que seria de grande valor. E sendo assim, Kangaskhan entra em campo, e sendo mais rápida, é capaz de finalizar, o poderoso dragão, na mesma moeda, Outrage, e assim, todos os mestres caíam. Era finalmente, hora do grande campeão de canto. Pidgeot, é o primeiro oponente, que com sua forma mega, causa um poderoso crítico, que quase elimina o touro, de uma só vez. Tauros tenta revidar, mas após esse golpe do azar, era tarde demais para ele. Snorlax entra em campo, para mostrar, que nem mesmo um mega, pode segurar o Grandalhão. Causando muito dano, com seus Bodyslam. O campeão até tenta curar, seu Pidgeot, mas não tinha mais, o que ser feito. Era o fim, para o pássaro. Vioplam era próxima, e apesar de receber, bem menos dano, do grande Snorlax, e causar um dano, considerável, com seu Solar Beam, não tinha, a menor chance. Pois o gigante, conseguia recuperar, sua vida por completo, após um mero Rest. E dessa forma, inevitavelmente, Vioplam é derrubada. Marowak, era o próximo, na fila do Colosso, e apesar de conseguir, bater efetivamente, com seu Brick Break, sofria do mesmo problema. Snorlax se curava, por completo, em Miles 1 Rest. Anulando todo, seu esforço. Mas apesar disso, seu feroz oponente, não parava de atacar, levando o enorme Pokémon, ao limite novamente. Mas agora, ele atacaria, por uma última vez. Seu trabalho estava feito, ele finalmente, poderia voltar, a dormir. Era a hora, do subestimado Dodrio, mostrar do que é capaz. Causando muito dano, ao Marowak, ele inicia a sua jogada, mas o campeão, decide poupar o Marowak, e troca por um Raichu, que toma bastante dano, apesar disso. Era agora, ou nunca. Dodrio sabia, que não seguraria, um golpe desse Pokémon. Mas, ele desvia, e devolve um poderoso Redbird, que leva o rato elétrico ao limite. Mas sua sorte, chegava ao fim. O fim agora, era inevitável. Ou será que não? Dodrio segura, com um ponto de HP, a ave resiste, ao mais poderoso dos golpes elétricos, para finalizar seu Nemesis, com um último Redbird. Contra todas as probabilidades, a ave seguia de pé, contra o próximo oponente. Mas ele ainda não estava pronto para cair. Ativando a passiva da Felicidade, ele segura mais um golpe, com seu único pontinho de vida, para causar um enorme dano no oponente. E assim, a poderosa ave, provava seu valor, antes de finalmente descansar. Kangaskhan entra em campo. Segurando firme, a um poderoso Flareblitz, ela revida com seu fortíssimo terremoto, devastando o cavalo de fogo, de uma vez por todas. O já enfraquecido Marowak retorna, e incapaz de agir, finalmente cai. Apenas o esloubro restava, o grande Nemesis da Kangaskhan. Ela sabia que era tarde, mas não deixaria de atacar, e com seu poderoso Outrage, tira o máximo de dano que era capaz, antes de inevitavelmente, cair, por uma última vez. E então, o grande rato entra em campo, e apesar de tão subestimado, agora, era o único que nos poderia consagrar, campeões de canto. Seu crunch era devastador, mas o campeão utiliza uma poção, que recupera toda a vida do oponente. Entretanto, não importava. O poderoso rato, acerta um crítico, levando esloubro novamente ao seu limite, e com uma mordida atrás da outra, esloubro finalmente caía. E Raticate nos consagrava, campeões de canto. EREK. 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 Tchau, tchau.